Mais de 5 milhões de pessoas conseguiram neste ano, de graça, remédios para hipertensão e diabetes. Todas elas são atendidas pelo programa Saúde Não Tem Preço. É o que você confere na reportagem especial da retrospectiva de um ano do governo Dilma Rousseff e Diana Gabriela Salles. Há mais de duas décadas, Dona Augustinha, de 77 anos, convive com o diabetes. Parar de comer açúcar e outros alimentos impróprios para quem tem a doença não é suficiente. Ela precisa tomar medicação para reduzir os níveis de glicose no sangue. E desde que começou a participar do programa Saúde Não Tem Preço, lançado este ano, conta que teve uma folga no orçamento familiar. Toda a vida eu comprei o remédio, depois que saiu o programa do governo de fornecer este remédio, foi que eu comecei a pegar de graça. Ela aplica a insulina uma vez por dia, já se acostumou com a rotina e explica como consegue de graça o remédio para o mês inteiro. É simples, basta você ir no médico, ele te pede os exames, consta que você tem a doença e ele te dá a receita, passa a receita, né? E você vai na farmácia com a receita, uma carteira de identidade e pega os remédios na hora. Uma vez por mês, esse é o percurso de Dona Augustinha e de muitos outros brasileiros que fizeram o mesmo. Só em 2011, mais de 5 milhões de pessoas que sofrem de hipertensão e diabetes procuraram um dos 20 mil estabelecimentos da farmácia popular e pelo programa Saúde Não Tem Preço, levaram o medicamento de graça. Ao todo, são 11 remédios gratuitos para quem se trata dessas doenças. Basta chegar ao balcão de uma farmácia credenciada em todo o país, apresentar a receita médica e um documento de identidade e passar no caixa. Mas a compra, desta vez, não vai custar nada. No caso de Dona Augustinha, a economia foi de R$ 80,74. Esta outra aposentada pega remédios para hipertensão e aprova a iniciativa, que pode beneficiar outros 33 milhões de brasileiros que têm a doença diagnosticada. É muito importante para o nosso orçamento, principalmente considerando se há aposentadoria achatada, porque são doenças que afetam mais as pessoas idosas e já aposentadas. Então, tem que melhorar mais ainda. Então, vale a pena, né? Claro que sim.